Estas cenas foram gravadas durante o carnaval deste ano em Uberlândia. As câmeras do ônibus da linha T-102, que vai ao bairro Canaã, zona oeste da cidade, registram o momento em que vândalos começam a destruir o ônibus. Após arrebentar as cordas de alerta, arrancam as luzes e, em seguida, com chute, destroem a câmera. Esta empresa que opera o transporte coletivo na zona oeste de Uberlândia possui 132 ônibus, 10 deles têm o sistema de vídeo monitoramento e outros 10 devem receber as câmeras ainda este mês. Tudo para flagrar atos de vandalismo. A estimativa é de que sejam cerca de 20 ocorrências por mês. A mais recente foi no último sábado. Este ônibus, que transitava no bairro Jardim Célia, teve o parabrisa quebrado. A câmera que filma o trajeto do ônibus flagra o momento em que dois rapazes se aproximam e começam a atirar pedras. Dentro do veículo, o motorista escapa por pouco. Machuca um passageiro, machuca um motorista com estilhaço dos vidros, acaba machucando a pessoa que é inocente. Na garagem de manutenção, o trabalho não para. Além dos consertos e reparos corriqueiros, o vandalismo constante deixa muitos veículos fora de circulação. A empresa arca com o problema financeiro, mas tem algo mais que seria o quê? Quando acontece um problema desse, no caso, um parabrisa desse quebrado por motivo de uma pedrada, esse veículo interrompe a viagem no momento. Então, até que se coloque outro veículo no local, aqui os passageiros que estavam dentro do veículo atrasam, não cumprem os seus compromissos. Obrigado. 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 Obrigado.